Hoje nós temos 43 milhões e 900 mil brasileiros nas redes sociais, e aí de uma maneira bem geral. Quase 91% desses brasileiros, eles estão na internet, eles têm acesso à internet. Mais de 12 bilhões e 500 milhões de minutos em redes sociais por mês. Ou seja, se você observar, 18,3% de todo o tempo de uso da internet é social. E 4,7% de horas de redes sociais por pessoa mês. Ou seja, a maioria de nós está habituado hoje a acessar um computador, ou para ver um e-mail, para fazer um trabalho, ou para acessar uma rede social. Bom, Marcos, mas legal, aonde você quer chegar com tudo isso? Bom, todos vocês, obviamente, estão em um curso de graduação, estão se preparando, obviamente, ou para ir para o mercado, ser o colaborador de uma grande empresa, ou de uma empresa, ou para montar a sua própria empresa. Existem duas opções. Agora, como é que eu faço isso? Quais são os caminhos que eu perco? Como é que eu transformo o conhecimento que eu adquiri aqui em um produto ou em um serviço? Por onde eu começo? Então, eu acho que aí a gente vai poder contribuir um pouquinho para responder um pouco a essas questões. E outros palestrantes que virão ao longo desse seminário vão poder complementar esse processo. Então, vai ficar um processo muito interessante. Então, vamos lá. Como é que nós podemos trabalhar com esse processo? Bom, aqui eu peguei um exemplo de como uma tecnologia pode virar negócio. Então, eu tenho lá a minha tecnologia. Essa tecnologia vira um produto. Esse produto vira uma empresa. E essa empresa vira um negócio. Muita gente faz uma confusão. Ah, eu tenho um produto, eu tenho uma ideia, eu vou transformar essa ideia em uma empresa. Não, você não transforma a ideia em uma empresa. Transforma a ideia em um produto ou em um serviço. Ok? Bom, legal. Só que para isso, eu tenho que ter algumas carências. Eu tenho que ter um mercado. Eu tenho que ter alguém que esteja disposto a pagar aquilo que eu vou produzir. Seja a minha empresa, seja o meu produto, seja o meu serviço. Então, para isso, eu tenho que ter lá um ator chamado mercado. Esse mercado, ele tem que ter, obviamente, uma carência. Não adianta eu criar algo, um produto ou um serviço maravilhoso. Eu não tenho carência, eu não tenho mercado. Então, eu vou fazer o que com ele? Eu vou ficar com ele e ele não vai virar negócio. E essa carência, ela tem que ter um comprador. Então, eu tenho que ter um mercado, uma carência, um comprador. E automaticamente, eu tenho que ter alguém que tenha dinheiro para poder comprar isso. Se nós juntarmos tudo isso, eu vou ter tecnologia e mercado, eu tenho uma oportunidade. Eu tenho, entre o produto e essa carência, um valor agregado. Entre a empresa e o comprador, eu tenho que ter uma estratégia de distribuição. Eu preciso saber como é que eu vou distribuir esse meu produto, esse meu serviço. E entre o meu negócio e o dinheiro, eu tenho que ter um modelo de negócios muito bem definido, para que eu possa colocar no mercado, além da minha estratégia de negócios do meu produto, do meu serviço, um modelo de negócio que seja comportado por isso. Aí começam os trabalhos de algumas instituições. Marx, legal, acabei de me formar agora, eu tenho uma ideia sensacional, revolucionária, ela é única no mercado. Só eu tenho essa tecnologia, eu quero transformar essa tecnologia para poder disponibilizar ela através de um produto. Então, aqui é que começam os trabalhos de mentoring e sensibilização. Ou seja, os estudos de viabilidade técnica, para verificar se de fato aquilo que nós queremos fazer como produto e serviço, tem viabilidade técnica. É possível fazer e do ponto de vista econômico, o mercado está afim de comprar aquilo que eu vou produzir. Então, aqui é que a gente começa. E geralmente a gente começa isso em incubadoras de empresas. Vocês vão ver um pouco mais à frente. São ambientes extremamente favoráveis para o desenvolvimento desses espaços onde você tem apoio econômico e financeiro para poder tornar real. Ou não, muita gente faz confusão. Vou para uma incubadora, vou montar minha empresa, vou ganhar dinheiro e vou ter sucesso. Legal, todo mundo trabalha para isso. Mas nem sempre isso acontece. Algumas empresas trilham, alguns empreendedores trilham esse caminho, mas morrem nas incubadoras. Por quê? Porque testou toda a parte de viabilidade técnica e econômica e viu que isso não tem mercado, parou por ali e seguiu o caminho de uma outra maneira. Depois, num estágio de um pouco mais de maturidade, aí entra a parte de marketing e coordenação. Ou seja, aqui eu já tenho um protótipo, já testei, tem viabilidade técnica, tem viabilidade econômica. Agora eu preciso colocar no mercado. Então, eu trabalho um pouco mais do marketing e a coordenação. E aí, é escalabilidade e controle. Aí nós já estamos falando de mercado, de venda, de faturamento, de reinvestimento. Aí nós já estamos falando da curva de inovação. Aí já é um processo onde ele já está pronto para ser graduado, que é a terminologia que se utiliza dentro das incubadoras, quando o micro e pequeno empreendedor já cumpriu o período dele dentro desses espaços e ele vai ganhar mercado e aí ele vai caminhar com as próprias pernas. Bom, as incubadoras de empresas, como eu disse, são ambientes especialmente planejados, são ambientes que recebem esses micro e pequenos empreendedores, ou seja, eles são oriundos das universidades, dos centros de pesquisas. Tem uma ideia, então essa ideia, viabilidade técnica e econômica, antes do plano de negócio, ela é feita dentro de uma incubadora. E lá ele recebe todas as consultorias, as orientações, como montar, enfim, a orientação que é necessária, passo a passo, ela é feita dentro de uma incubadora de empresas. Hoje, a Amprotec, a Associação Nacional de Parques e Incubadoras, ela aponta, esse é um estudo de 2006, há um estudo de 2011 que não foi publicado, foi publicado no seminário no Rio Grande do Sul, que já aponta 400 incubadoras no país. Eles fazem depois uma separação entre bases tecnológicas, tradicionais, mistas, turismo, cultural, então existe uma série de classificações de incubadoras. E a gente observa, dentro dos movimentos aqui, que a região sudeste, pelo menos até 2006, era a região que mais incubadoras tinha no país. De 2011 para cá, a região sul é a que mais tem incubadoras e parques tecnológicos. A região sul tem crescido assustadoramente com incubadoras e parques de grande qualidade, com grandes estudos de casos que foram feitos com relação ao empreendedorismo. Ah, legal, Marcos. Então, como é que eu faço? Terminei aqui a minha graduação e eu quero ir para uma incubadora. Cada incubadora tem uma característica de seleção, não dá para padronizar, mas resumidamente ela segue um passo, que é o lançamento de um edital, esse edital é público, cada um que recebe o edital adquire, paga-se um valor, verifica-se a linha de seleção, geralmente é uma ficha de inscrição, com um mini plano de negócios, nada fora do comum, se apresenta, passa por um comitê, você apresenta o seu projeto por um comitê, esse comitê aprova ou não aprova? Se o comitê aprovar, você tem 30 dias para ocupar um espaço físico, que geralmente varia de 20 a 60 metros quadrados, dependendo do teu negócio, e aí você começa a participar do desenvolvimento. A maioria das incubadoras, a maioria, eu me arrisco até a dizer todas, elas cobram um valor de permanência do empreendedor dentro da incubadora, que é para você poder manter a estrutura da incubadora. Geralmente eles chamam isso de taxa de rateio ou locação de espaço. Isso vai variar de valor fixo ou valor por metro quadrado, só para vocês saberem, aqueles que estão interessados. Depois você tem a consolidação e aí começa todo o processo novamente. Incubadora é um processo transitório, não é definitivo. Você fica de 3 a 4 anos numa incubadora, cumpre o seu estágio, e aí você tem que ganhar mercado. E durante mais um ano você pode ser acompanhado fora da incubadora, até você começar a ganhar musculatura técnica para poder avançar no mercado. Parques tecnológicos. Parques tecnológicos também é uma concentração, existem parques públicos, ou seja, só existe hoje um parque privado no país, que é o parque ecotecnológico. O restante são parques públicos, onde a iniciativa pública não vende o espaço, ela concede o espaço para a exploração durante um determinado período. E o parque privado não. O parque privado você vai lá, compra a sua área, paga e constrói a sua empresa dentro de regras, como se fosse um condomínio. Então esses parques são parques que reúnem grandes empresas, centros de pesquisas, a academia, dentro de um espaço que, obviamente, cada sistema de parques tecnológicos coloca. Quem define hoje no estado de São Paulo é o sistema paulista de parques tecnológicos, que é coordenado hoje pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do estado de São Paulo. É essa secretaria que dita quais são as regras para que você tenha um parque tecnológico dentro do município. Com relação ao parque ecotecnológico Dama, só algumas informações. Ele é um parque de 1 milhão de metros quadrados, 460 mil metros quadrados já foram construídos, já estão concluídos, e 540 mil é uma terceira área que deve ser construída, a construção deve ter início até o final do ano. Ali vão ter centros de inovação, uma outra incubadora, núcleos de inovação em laboratórios, áreas de lazer, auditório, áreas de serviço, e um centro de inovação em tecnologia e saúde, que é o CITESC, que tem a participação da Universidade Federal também, que vai trabalhar no desenvolvimento de novos insumos e equipamentos médicos aqui em São Carlos. Essa é uma foto do parque, aqui nós temos o condomínio 1, o condomínio 2, são 144 lotes, todos vendidos, nós temos aqui aproximadamente 97 micro e pequenas empresas que deverão estar construindo as suas empresas a partir já desse mês, aqui elas já estão liberadas, 8 projetos já estão aprovados. E aqui é um núcleo de inovação, onde vai existir uma incubadora deste lado, o núcleo de inovação deste, um anfiteatro aqui, e aqui os centros de administração da incubadora e do parque desses condomínios aqui. E o CITESC está instalado nesta área aqui, vai ser construído aqui. E um pouco mais aqui à esquerda de vocês é o condomínio 3, que são aqueles mais de 500 mil metros quadrados que ainda vão ser construídos. Ainda com relação aos parques tecnológicos, nós temos hoje a IASP, International Association of Science Park, ela tem hoje 375 membros, é como se você tivesse uma grande rede em São Paulo, que é a rede de incubadoras, você tem uma rede internacional que olha por esses parques aqui. E a estimativa deles é que nós tenhamos aí, hoje atualmente, 1.500 parques tecnológicos nos cinco continentes. Então, o parque tecnológico é algo que tem crescido muito hoje no mundo. Já a Amprotec estima que 400 incubadoras estejam em funcionamento hoje, 42 parques tecnológicos, e essas iniciativas abrigam aproximadamente 8 mil empresas. Já graduaram aí mais de 1,7 mil novos empreendimentos, ou seja, são empreendimentos que nasceram em incubadoras, cumpriram o seu tempo e já estão no mercado. E essas estimativas ainda mostram que essas 8 mil empresas geram aproximadamente 3,5 bilhões por ano e criam aí aproximadamente 35 mil novas oportunidades de trabalho. Quer dizer, são dois mecanismos bem interessantes aí do ponto de vista de empreendedorismo. E aí Legenda Adriana Zanotto